Leitura é uma expansão prazerosa. Às vezes o que me prende mais é quando se fala mais de sentimentos, quando tem uma subjetividade maior. Samuel, quando é que o prazer de ler começou a fazer parte da sua vida? O primeiro contato mais forte que eu tive com a leitura, que me impactou, foi com a Clarice Lispector. Ela abriu a minha percepção do mundo de uma forma muito poética e de uma forma muito mágica e realmente o sentimento da alma falando. Daí quando você lê livro de literatura, livro de romance e um livro técnico, são necessidades na vida de qualquer pessoa? São necessidades. Eu acho que é o lado mais lúdico, mais filosófico. É você pensar sobre a vida e pensar sobre as questões mais leves, ou as suas paixões, ou seus sentimentos, ou até sobre as dores, né? As mais pesadas também, isso tudo vem, enfim, é um pouco sobre sentimentos, eu acho. Geralmente, culturalmente, a gente atribui os números, a parte dura da edificação ao engenheiro. E ao arquiteto a gente atribui toda a arte, toda... É assim no universo, no seu universo as coisas acontecem dessa forma? Olha, eu trabalho com meu pai, né? Meu pai é engenheiro, a gente tem uma parceria. Então, eu diria que o papel dele é mais do que isso também. Porque ele sempre mostra a necessidade real do que está acontecendo. E isso acaba transformando a sua arte. Porque uma vez que você aceita que a arquitetura deve corresponder à necessidade da vida, e que é uma necessidade real das coisas que funcionam e que participam de um mundo real, o engenheiro, ele vai te afinando. Não, isso não funciona. Isso vai dar problema ali. Então, a arquitetura, ela tem que ser três coisas. Ela tem que ser bonita, ela tem que ser sólida, e ela tem que ser funcional. O Niemeyer, ele tinha uma postura diante da produção, sobretudo do trabalho dele, e que ele dizia que o objetivo da arte é provocar. E ele se sentia muito mais um artista na arquitetura do que propriamente um construtor de ambientes. Isso acontece mesmo? É assim mesmo? Você vê isso no Niemeyer? Sim, eu vejo o Niemeyer como um poeta mesmo. E como um arquiteto. A gente tem esse exemplo do Museu Nacional, que foi um projeto tardio, feito de uma outra forma, mas a forma que ele se coloca na cidade, com aquela aridez, como uma pirâmide do Egito, que está no meio de um deserto, sem árvore, as pessoas falam, mas não tem uma árvore aqui para eu ficar debaixo? Mas a ideia do monumento, de um objeto espacial, era mais forte do que atender o prazer das pessoas. Então, realmente, às vezes, ele quer transcender pela escultura, pela arte, pelo que ele acredita, pelas coisas que ele acredita. O que você está lendo agora? Bom, agora eu estou lendo um Sapiens, do Arara. Estou achando um amigo meu americano que me deu, eu achei um... Ainda estou no início do livro, mas é uma evolução da nossa civilização fantástica. Então, ele começa desde o Big Bang, do surgimento da física, da biologia, e começa sobre a humanidade, a evolução do homem. E como a nossa civilização se construiu. Então, é muito interessante a visão. Qual o livro que você sugere para nós? Eu acho que paixão, o segundo de H, da Clarice Lispector. Gostei muito do Lobo da Estepe, do Herman Haas. Para quem aprecia a arquitetura, o Peter Zumthor, ele tem uma visão muito poética também. E muito silenciosa sobre a arquitetura, que eu aprecio muito. Quero te agradecer muito a sua presença aqui no São Tomarelo. Obrigado pelo convite, Manu. Foi muito legal ter você aqui conosco, uma tarde gostosa. Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.